O fim de ano e a capoeira. Reflexões e preparativos para os eventos de dezembro. O fim do ano está chegando, e com ele vem aquela sensação de que o tempo passou voando. Estamos em novembro, quase dando as boas-vindas a dezembro, e logo entraremos em janeiro. Para quem vive o universo da capoeira, esse período tem um gostinho especial, pois é quando começam a aparecer os eventos e apresentações para encerrar o ciclo anual. Quem já está nessa jornada, especialmente instrutores, professores e graduados, sabe bem a importância desses momentos. Para os capoeiristas que ensinam em escolas e creches, essa época é marcada por um trabalho de valorização e apresentação da capoeira para a criançada e seus pais. O foco nessas ocasiões geralmente é mais recreativo, quase uma introdução lúdica aos movimentos e à musicalidade. Diferente das rodas mais tradicionais, nas quais a marcialidade é um pouco mais presente, o trabalho com crianças pequenas valoriza a segurança e o aspecto social e cultural da capoeira. Afinal, o objetivo é estimular a diversão e a interação, apresentando a capoeira como uma dança, uma brincadeira e até uma expressão artística. Um ponto que sempre chama atenção nesses eventos é a representatividade. A capoeira é inclusiva e cada vez mais vemos meninas e mulheres comandando rodas, tocando berimbau ou liderando uma turma com a mesma paixão e dedicação. Recentemente fiz uma pintura digital inspirada em uma menina tocando berimbau, encontrada no Pinterest, e isso me fez refletir sobre como a capoeira acolhe todas as pessoas, independentemente de idade ou gênero. Meninas, meninos, adultos, todos são parte dessa grande comunidade, que vai além de uma simples luta e se transforma em um verdadeiro encontro de culturas e histórias. A capoeira é rica em muitos sentidos. Além dos movimentos, existe a parte musical, que envolve o canto, o toque dos instrumentos e a importância do ritmo para dar vida à roda. A hierarquia também está presente, o que reforça o respeito ao mestre e a todo o grupo capoeirista. Esse respeito mútuo é uma das maiores lições que a capoeira nos traz e que merece ser transmitida para as crianças, desde as primeiras aulas, como uma base fundamental para a prática e a vivência dessa arte. Muitos capoeiristas iniciam o aprendizado em lugares públicos, como praças e parques, onde é mais comum ver a aplicação dos movimentos marciais de forma mais livre. Já em ambientes escolares, tudo ganha um tom mais leve, menos rígido, priorizando a segurança das crianças. Ensinar os golpes e movimentos básicos de maneira lúdica faz parte desse processo de adaptação. É uma forma de garantir que eles entendam o ritmo, a ginga, e se apaixonem pela capoeira sem precisar lidar com o lado mais combativo. A capoeira é rica em diversidade e é, sem dúvida, um universo fascinante. Se você curte esse tema e deseja mergulhar mais fundo no universo da arte digital, especialmente para representações culturais como essa, vale a pena explorar os cursos de pintura digital que estão disponíveis, incluindo conteúdos visuais de capoeira. Para quem quer ver esse mundo ganhando vida na tela, recomendo fortemente dar uma olhada no site de Diego Moscardini, que oferece um curso prático e completo de pintura digital, perfeito para quem deseja aprimorar suas habilidades na criação de cenas como essa. No mais, vou me despedindo aqui, desejando a todos um ótimo fim de ano e muitas conquistas. Fique à vontade para explorar novas formas de representar a capoeira, seja em rodas, nas aulas ou até mesmo nas telas. A capoeira é para todos. Um grande abraço e até a próxima.